E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal TT Tutors. Hoje eu quero trazer para vocês uma dica bem simples, porém que vai ajudar muitos usuários aí que usam bastante o Uber. Estou aqui então com o Gift Card do Uber e eu vou mostrar para vocês hoje o passo a passo completo para você resgatar aqui o código do Gift Card para o seu aplicativo do Uber. Assim você não precisa usar o cartão de crédito e vai pagar as próximas viagens com o valor que você vai adicionar aqui do cartão. Esse Gift Card você encontra na maioria dos supermercados. Vamos lá então mostrar para vocês o passo a passo completo aí nesse vídeo. Simbora! Bom pessoal, então esse aqui é o Gift Card da Uber que você encontra em qualquer mercado. Ele está aqui no valor de R$25,00 e você encontra de outros valores também. Aí na parte de trás que vem o mais importante, né? Aqui você tem as instruções para resgatar. E aqui você tem o código para raspar e inserir no aplicativo. Tudo isso a gente vai mostrar nesse vídeo. Mas uma coisa interessante que eu até destaquei aqui para vocês com caneta. O crédito que nós vamos colocar através desse Gift Card, ele é válido por 36 meses, tá? E é contado a partir da data da ativação, ou seja, quando você passou no caixa e comprou esse Gift Card. Uma informação relevante que eu queria destacar aqui para vocês, beleza? Então tem bastante tempo para você utilizar esse valor. Mesmo que você use muito pouco o Uber, ainda vale a pena. Então o código para a gente ativar vai estar aqui escondido, tá? Para fazer a raspagem você pode estar utilizando uma moeda e aí você vai raspar aqui. Depois de raspado ele já vai mostrar para a gente o código. Nem adianta você tentar utilizar esse código, tá? Porque eu já resgatei ele quando você estiver assistindo esse vídeo. Então nem vale a pena você tentar. Outra coisa relevante também que vale destacar para vocês é que as pessoas acreditam que quando chega no caixa e vê aqueles Gift Cards lá, acabam raspando, né? Tirando foto para depois utilizar. E não, tá pessoal? Não vai funcionar. Por quê? Esses códigos, eles só são ativados ao passar no caixa, ao comprar o Gift Card, tá? Antes disso, não dá para utilizar. Então vamos lá agora partir para o celular, já que a gente já está com o código aqui raspado. Eu vou estar fazendo esse procedimento aqui no iPhone, mas é o mesmo tanto no Android quanto no iOS, tá? Vamos lá então. A gente vai abrir o aplicativo do Uber. Quando nós abrimos aqui ele então, pessoal, você vai tocar aqui no menu lateral e vai ir até a opção pagamentos. Aqui então, pessoal, ele vai dar para você o quanto você tem no Uber Cash. Então, a gente vai clicar aqui em código barra Uber pré-pago para poder adicionar esse saldo. Se você não encontrar essa opção aqui, você pode clicar até adicionar forma de pagamento. E aí você já tem aqui Uber pré-pago. Vai dar na mesma. Agora é só você adicionar o código lá do seu Gift Card. Pronto, então pessoal, o código já foi adicionado aqui. Você confere agora para ver se está tudo certinho com o que está marcado no Gift Card, já que é um código um pouco extenso. E depois, se tiver tudo certo, você clica em adicionar. Pronto, então ele já mostra aqui que o seu Uber pré-pago no valor de R$25,00, como você pode estar vendo aqui, R$25,00, foi adicionado. A gente dá aqui um OK. E ele já mostra aqui no nosso Uber Cash o valor de R$25,00 para a gente poder estar utilizando. E aí se você clicar aqui em cima do valor, ele mostra quando vai vencer. Como é possível, veio apenas em setembro de 2022. Bastante tempo aí. E aí você pode estar utilizando esse dinheiro para fazer viagens aí no Uber, né? Sem precisar utilizar o cartão de crédito e sem utilizar também dinheiro, né? Tudo com cartão pré-pago. Você pode adicionar quantos cartões você quiser na sua conta, tá? E essa era a dica que eu queria apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sino das notificações para conferir os novos vídeos do canal em primeira mão. Valeu, até a próxima. Então com mais um vídeo, muito obrigado e tchau, tchau.